Bom dia, hoje o rolê é rural. E aí, tio Gerson? Oi, Gerson, estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, 28 de dezembro, aproveitando os últimos dias do ano velho, pra começar o ano novo com todo o gás, né? Se Deus quiser. É, mas o que eu queria mostrar é essa casinha de sininho de abelha aqui, olha isso. Quando nós passamos aqui, elas estavam construindo. Se você chegar bem quietinho, elas não te atacam, mas se te atacar, adeus. Olha isso. Olha o tamanho. Eu chamo aqui de Estrada do Pará. Praia do Jardim Botânico. Onde tem essa estrada larga aqui, lembra aquelas estradas do Pará. Em que... Você vê aqueles caminhões carregados de madeira e tinha que ter uma estrada larga, porque um vindo, outro indo. Então, tinha que ser uma estrada larga. É isso. O rolê hoje é um rolê rural. E as abelhinhas ali, ó, fazendo o serviço delas ali, cuidando da nossa natureza e do nosso cerrado aqui, esse creste cerrado, ainda que resiste aqui a ignorância humana. Lembra quando eles eram moleques e tacavam pegras nessa maravilha? Hoje a gente luta pra preservar. Ô, sai de perto aí. Tá muito perto aí, ô maluco. Não tinha juízo, né? Não tinha juízo. Não tinha consciência também, né, moleque? Não tinha juízo, não tinha consciência. Rolê rural. É isso aí. Hoje é... A estrada do Pará. Bem ilustrada, né? A gente sente no Pará mesmo, né? É. Só não tem árvore da floresta amazônica e alta, né? É. Verdade. Hoje o rolê é rural. É isso.